Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o pessoal trazendo aqui um box né, espero que vocês gostem, pelo título vocês já sabem o que é, mas vamos conferir aqui a nossa embalagem, beleza? Então bora lá, eu já fiz uma abertura aqui que eu tô improvisando com a câmera então, vou abrir aqui o pacote, toma cuidado pra gente não arrebentar a embalagem, beleza, consegui, vamos lá deixa eu só tirar isso aqui, arrebentar aqui, aqui a gente tem a nota fiscal fiscal, né, do vendedor, como vocês podem ver a nota fiscal aqui, ó, a câmera balançou um pouco, quase que cai aqui, deixa eu falar isso pra vocês, ah, esse aqui não vem muito caso, só pra conferir, então vamos lá, vamos abrir aqui e vamos lá, rapaziada, vamos conferir aqui, eu pedi pro vendedor colocar uma embalagem, né, pra não arranhar, né, vamos ver se ele cumpriu aí a minha, as minhas exigências em relação ao controle, então vamos lá, vocês podem ver aqui, vamos tirar aqui, pessoal, é uma unboxing bem simples, tá, então não vou prolongar muito o vídeo aqui não, vocês podem ver aqui o jogo, já vou mostrar o jogo pra vocês e essa é a caixinha do controle, né, a gente vai tirar aqui pra gente poder ver, então vamos tirar a caixinha aqui fora beleza, então vamos primeiro aqui pro jogo, né, esse aqui é o jogo, né, o novo Call of Duty, né, que foi lançado, eu vou fazer uma jogatina aí no multiplayer, né, como vocês podem ver aqui, é o jogo perfeito, vamos só tirar aqui vamos abrir aqui, vamos abrir aqui pra gente ver como é que tá o disco tem algum tipo de arranhado vamos ver aqui, vamos abrir não sei se vem algum código no jogo, ó, vocês podem ver, perfeito perfeitinho, tá perfeito aqui não veio nenhum, não veio nenhum manual no jogo, então, ah, não veio nenhum código não, entendeu, então tem que baixar atualizações mais tarde, pra não poder jogar não vou fazer nenhuma série da campanha não, entendeu, só o multiplayer mesmo, jogando o multiplayer o multiplayer dele, talvez até algumas lives, beleza então, bora lá, o que interessa, o controle vamos ver como é que só afastar a caixa aqui vamos tirar aqui o controle com cuidado que essa caixa eu vou guardar essa caixa aqui com muito cuidado, todas as caixas nos itens que eu compro acessórios, até mesmo os videogame eu deixo guardado o do meu PS4 tá guardado ó, veio, acho que é o cabo dele pra poder carregar ó, a caixinha do do cabo USB opa quase cai a filmadora aqui a filmadora nada mais é do que meu próprio celular então vamos ver aqui então vamos jogar isso aqui fora vamos ver conferir aqui o nosso cabo é pra poder tá carregando o controle, né ele é sem fio, né galera mas só que precisa carregar olha só sai rasgando tudo aqui os plásticos não tem importância não tem muita importância esse aqui é um cabo normal, né igual os outros que vem no console pra você poder carregar tá aí carregando o controle, né da hora vamos jogar pra lá agora o controle olha só o controle que lindo né o controle customizado aí do calf duty né o novo calf duty a customização muito linda então vou tirar aqui com cuidado dando rasgar a caixa vou pegar o controle aqui então vamos lá ó vou tirar aqui com cuidado vamos lá vou rasgar essa caixa aqui ó pelo amor de Deus vou tirar aqui isso deixa eu ver se tem alguma coisa prendendo ele aqui tá onde soltar aqui deixa eu só ver aqui opa tem que tá olha só isso galera olha só isso que lindo olha só que lindo olha os detalhes aqui olha só isso aqui dá a impressão que é tipo uma como eu posso dizer assim uma água né dá a impressão que ele tá molhado mas não é a tinta nossa da hora ó ficou muito lindo nossa muito linda essa customização aqui do controle ó da hora ó top top show de bola galera muito top gostei então espero que vocês tenham curtido aí né só um box aí no canal e vou fazer umas lives aí depois né vou testar aí minha conexão poder fazer uma live aí tanto desse jogo aqui como do PES também tá esse jogo aqui o novo Call of Duty tá muito bom tá muito top eu vi alguma jogadinha dos amigos aí tá muito top pra jogar e claro que eu vou usar esse controlão aqui né esse controle aqui isso aqui vai ser específico pra não poder jogar o Call of Duty aí tá muito lindo top show de bola ó os detalhes gostei muito tá top top as marcas aqui de de bala né tá então tá show de bola top muito obrigado aí galera deixa seu comentário aí sobre o controle né deixa seu like aí pra ajudar o canal valeu um abração aí a todos e fui e aí e aí e aí